Os treinos em Montenegro foram muito bons, nós fizemos bastante treinos físicos, que foi importante para dar uma aumentada na parte muscular de toda a seleção, que como nós estamos jogando muito na Europa, a parte física fica um pouco de lado. Também fizemos treinos de homem a mais, homem a menos contra a seleção de Montenegro, que é uma seleção muito forte, jogos específicos com eles. Então isso foi muito importante. Agora estamos aqui na Rússia, vamos dar continuidade nesse trabalho, vamos crescendo a cada dia visando os Jogos Olímpicos do Rio. E com a chegada do Hático, acho que uma evolução muito grande de toda a seleção foi na parte física e na parte psicológica também. Então todo dia é trabalhado demais a parte psicológica, todo dia ele mostra que nós podemos ir mais longe e podemos fazer mais. Bom, desde a chegada do Zato Kouroudic, o Brasil conseguiu dois resultados históricos, um terceiro lugar na Liga Mundial e um décimo lugar no Mundial da Rússia. Então houve uma evolução clara, conseguimos vitórias inéditas, resultados inéditos e o time tem se comportado muito mais competitivo nos campeonatos. Bom, primeiro foi um pedido do nosso técnico Ratko Rudic, que queria que a gente jogasse uma liga na Europa. Depois com o resultado histórico que a gente conseguiu na Itália, em Bergamo, na Liga Mundial que a gente conseguiu o terceiro lugar, foram também os clubes que pediram a gente para jogar com eles. Depois eu acho que os benefícios foram que a gente jogou uma liga muito longa, muito importante, com jogadores importantes, a gente cresceu muito, fez muitos jogos importantes, muitos jogos difíceis, puxados. E também os treinos foram muito bons, porque a gente treinou com gente que faz isso profissionalmente, então foi só um benefício isso, então acho que dá para a gente chegar muito bem para a preparação e depois para a Olimpíada e depois para a Olimpíada. Então isso aqui foi muito bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto